Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Bom dia, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas aqui é bom dia! Hoje é quarta-feira de manhã, gente, 6h40 da manhã. As meninas estão ali se organizando para ir para a escola. A Duda tá lanchando, a Julinha já lanchou, tá escovando os dentes. Eu tô assim, com essa minha cara amassada aqui, organizando elas aqui, fazendo lanche, ajeitando lanche para levar. E é isso, tá chovendo, gente. Amanheceu chovendo aqui no Ceará e eu vou mostrar para vocês como tá chovendo. Então eu vou virar a câmera. Olha como tá o tempo, gente, parou um pouquinho. Choveu, ó, mas tá molhado e tá totalmente assim, ó, nublado. Olha isso, porque de manhã cedo, tipo, é 6h40, amanhece aquele solzão. E não tá hoje, ó. Tá assim, bem agradável para dormir. Que pena que elas ainda não estão de férias, senão a gente tava ali, ó, dormindo. Mas é isso, gente, ó. O papai vai deixar elas na escola. E, ó, começou a chover de novo. É porque os pingos tão bem finos e não dá pra ver. Começou de novo, gente. Tomara que chova assim a tarde inteira para poder esfriar, gente, porque tá muito quente. As meninas tão meio... A Duda disse que não quer que chova a tarde inteira. A tarde, Dudinha. Agora de manhã for, seja bem fininho, mas a tarde. Porque senão não vai ter recreio pra elas chover. E é isso. Aqui elas, ó. Não liguei nem a luz, gente. A Duda tá aqui lanchando. Duda, teu Nescau já tá tarde. A Julinha já lanchou, tá ali, ó. Se ajeitando. Pra ir pra escola. E a Duda tá aqui, ó, lanchando. Vai, Dudinha. Vai, tá com frio. Pois é, então vai, come logo nessa calzinha aí, ó. Bem morninho. Toma tudo, pois vai, toma. Pra gente ir pra escola, né? O papai vai se levantar ali pra deixar vocês. Tá só esperando tu terminar de lanchar, né, Duda? Já coloquei o lanche teu. Já coloquei o da Julinha. Já coloquei a água. Já botei. Dei tudo. A Julinha tá com sono. Dormiram tarde e ficaram assistindo o Dourama. Hoje não vão assistir Dourama. Até tarde não. De tarde, de noite não. E é isso, galera. Pois é, e eu reclamei. Pois é, começaram a assistir, gente. É tão legal que não quiserem parar de assistir, não. Tá bom, Dudinha. Gente, eu vou aqui e volto com vocês depois da Dudinha. A Dudinha vai ficar conversando, conversando e não termina de lanchar pra ir. Então volto já com vocês. Gente, eu tô gravando e pensava que tava batendo foto. Mas vamos para a foto. Vamos para a foto. Uma foto dessa de manhã cedo, a Dudinha, com aquela coragem, gente. A Julinha ainda tá de chinelo, gente. Não, acho que eu perco. Vai colocar o sapato, vai. Vai lá, vai, Julinha. E é isso, gente. Já dá horário de ir. A Dudinha ainda tá aí, ó, lanchando. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Senão a Julinha atrasa. A Julinha fica doidinha que atrasa. Porque tu acorda tarde, tu demora. E a Julinha vai lá calçar o sapato. E o tempo tá nublado mesmo, gente. Olha ali, ó. Vai ficar acendendo a luz, ó. Nublado, nublado, nublado. E é isso. Termina, meninos, pra poder. Ih, será que vai ficar assim, hein? Tempo de chuva ou vai fazer um solzinho? Aqui é assim, gente. De repente chove, de repente abre aquele sol. Mas tá bem agradável hoje de manhã. Galera, elas agora vão pra escola atrasadíssima. Porque a Duda demora demais, gente. Tá entrando aí no carro. O Julio vai deixar elas. É pertinho, mas tá chovendo, ó. Tempo de chuva. Tchau, boa aula, meninas. Fecha, fecha, mulher. Não faz isso, não, vai. Vai, tá atrasada. Tchau. E aí, está assim, ó. Ele pediu pra me deixar o portão aberto, gente. Porque ele tá com dor de cabeça. Tá gritado e teve meio que febre, ó. Já fui, ó. Porque ele não vai pra essa rua aqui, nem vai pra outra. E é isso. Menina, que correria. Aparece a luz aqui. Uma correria daquelas. E agora eu vou dar uma organizada nessa casa. Fazer o almoço. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Bem correria, antes das meninas irem pra escola. Se tiver gostado, gente, deixa o like aí. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, gente. Eu tentei gravar o que eu podia, porque a coordenadora, gente, não dá. Gente, ela dá muito trabalho pra acordar. Ela dá muito trabalho pra lanchar. Então, eu mostrei só um pouco mesmo. Mas é isso. Vou mostrar, assim, a rotina. Tomara que chegue as férias ou algo mais, gente. Dia 9 só de janeiro. Então, pouco elas vão ter férias. Porque começou bem tarde as aulas. Mas vai ter diversão mesmo assim. Aulas de estudo de manhã. A Julinha já tá com a nota boa pra passar. A Duda também. Só que tem que ir pra aula, né? Que tem que cumprir. Aquele tanto de presença na escola, né? Anual. E é isso. Por isso que dia 9 que vai acabar. E ela ainda vai ter a festinha do ABC. Que só é em janeiro. A Dudinha, gente. Meu Deus. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Se tiver gostado, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo.